Uma audiência pública aconteceu na última sexta-feira na Câmara de Vereadores. Em debate, a Lei Orçamentária Anual, que estima as receitas e fixa as despesas para o exercício do ano seguinte. A participação da população marcou o encontro. A Comissão Financeira Permanente, advogados do Legislativo, o contador do município e vereadores mediaram a reunião. Representantes de vários segmentos estiveram presentes para acompanhar as definições do orçamento público para o ano de 2020. Servidores, alunos e usuários da APAI também compareceram e a participação popular marcou a audiência. Juraneide Mota, membro do Conselho do Fundeb e da Educação, reivindicou direitos. A gente vê na folha de pagamento servidores, alguns servidores, com gratificações de até quase 150%. Isso é inadmissível para uma folha de pagamento de um município que dizem que se encontra em dificuldade financeira. E a gente vê que a presença de muitos alunos da APAI, você fez uma colocação que esses alunos podem ficar sem aula, é isso? Exatamente. Porque devido à falta do saldo orçamentário, como eu já falei, nós temos o recurso. Nós temos o recurso para pagar, porém não temos saldo orçamentário. Então, muitos contratados serão dispensados. E os alunos como ficam? Nós não podemos aceitar. Então, nós pedimos e nós clamamos ao Executivo que seja feito com responsabilidade. Nós não podemos mais aceitar isso. Não podemos mais aceitar que nossos alunos sejam penalizados, porque há anos a gente vê a educação sacrificada. O contador do município respondeu ao questionamento e disse que neste ano outras estratégias foram adotadas. Nós adotamos uma estratégia um pouco diferente. Eu peguei o esqueleto do orçamento da Prefeitura de Januário, do ano anterior, e o esqueleto que estava proposto por esse ano. Mandei para todas as secretarias, esses secretários, para cada secretário, em conjunto com o seu equipe de planejamento, de cada departamento, avaliar se aquilo ali era condizente ou não. Isso sempre era feito pela Secretaria de Educação. Sempre a Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social, eles já me procuravam e a gente sentava, nós sentávamos e conseguimos analisar o orçamento nesse sentido. Esse ano, eu falo assim, não, todo mundo vai ter participado, porque senão a gente, ela mora o orçamento, quando vem para a execução, vocês começam a detectar o orçamento da Vale. Isso eu ouvia de um secretário mesmo. Não, não, vocês vão participar desde a educação. Infelizmente, durante este importante encontro, que tratou dos gastos públicos, apenas o secretário municipal de desenvolvimento social esteve presente do início ao fim. O vereador Josué de Pandeiros, que é presidente da Comissão Financeira Permanente, falou sobre as responsabilidades dos gastos públicos. Bom, essa gestão é feita pelo executivo, pelo prefeito. Essa elaboração desse orçamento é feita pelo executivo, pelo prefeito, principalmente pelo financeiro, né, e a sua execução é feita pelo executivo também. Nós, nós, Câmara Municipal, nós, como vereadores, nós só aprovamos, né, e fiscalizamos esse orçamento, né, podemos dizer que está no erro aí a fiscalização, poder colocar em prática todo esse orçamento anual. Aqui a gente pode perceber, durante a exposição dos valores, dos orçamentos, que existem aí discrepâncias de valores, né, então vocês, enquanto legislativo, o que é que vocês podem fazer? A gente ouviu a reivindicação também da população, para que se torne mais tranquila essa gestão desses valores, desses recursos. Sim, nós, como vereadores, nós temos o direito de como aprovar a lei ou não, né, o que nós temos que fazer aqui é sentar todos juntos, analisar, junto com o financeiro também, porque, às vezes, nós temos que ver a necessidade de cada departamento, de cada secretaria, e aí, depois disso, nós sentar nos vereadores e ver se aprova ou não. Eu acho que tem que ter um bom senso de tudo, como eu falei, tem algumas coisas aqui que tem discrepância, né, nos valores, e tem outros que são muito menos, que é muito mais importante de certas secretarias e de certos departamentos. Então, nós, como vereadores, sim, nós temos autoridade, sim, para poder reverter esse caso. A gente ouviu muito aqui também falar sobre a folha de pagamento dos servidores. O senhor, enquanto presidente da comissão financeira, tem consciência que a folha de pagamento ela extrapola. O que o senhor tem a dizer sobre esse valor altíssimo da folha de pagamento dos servidores do município? Então, é um valor muito alto. No ano de 2017, no ano de 2018, ele ultrapassou. Chegou a quase, junto com a da Câmara, quase 63%. Então, quer dizer, eu não sei como é que ele vai, a prestação de conta, o Ministério, o Tribunal de Contas vai julgar isso, né, e vai vir para cá depois. O problema de januário é a folha de pagamento. Nós sabemos disso. Como é que gastam no orçamento de mais de 100 milhões, né, metade desse dinheiro com folha de pagamento. Então, a gente vê aí que é gestão mesmo que deveria enxugar essa folha de pagamento para poder resolver o problema de januário. Eu acho que aí que está a questão. Nós sabemos que a folha de pagamento não é só aqui, mas eu acho que é um problema do Brasil todo. Mas, em januário, a folha de pagamento está muito alta e eu acho que é um dos problemas que se resolvesse, eu acho que seria dar um alavancamento na cidade. É, sobre os gastos citados aí na reportagem, não conseguimos o contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura até o fechamento dessa reportagem. Obrigado. Obrigado.